Sabia que nós humanos temos o sistema endocannabinoide? Pode ser muito prejudicial à sua saúde não atender a este sistema tão vital. O sistema endocannabinoide é um sistema fundamental encontrado em todos os mamíferos, responsável por regular as funções do corpo ao nível celular. Mas antes de abordarmos sobre o sistema endocannabinoide, devemos esclarecer o que são os endocannabinoides. A palavra endo significa dentro, indicando que nosso corpo produz canabinoides naturalmente. Eles são lipídios especiais que interagem com o sistema nervoso central para promover a homeostase, que é o equilíbrio entre os distintos sistemas do corpo. A primeira vez que ingerimos endocannabinoides é ainda quando somos bebês, porque o leite materno é rico em canabinoides. Isto promove um bom hábito alimentar e desenvolvimento. É por isso que os bebês que lactam são menos propensos a ficarem doentes. Mas como especificamente interagem os endocannabinoides com o nosso corpo? Resulta que em muitas células do nosso corpo se encontram receptores canabinoides. Existem dois tipos de receptores, o CB1 e o CB2. Eles necessitam dos endocannabinoides para regular os outros sistemas secundários do corpo, como sistema motor, digestivo, ósseo, neurológico, imunológico, entre outros. Quando nossos receptores CB1 e CB2 estão deficientes dos endocannabinoides, então se manifestam um grupo de condições tais como artrite reumatóide, fibromialgia, inflamação gastrointestinal, câncer e desordens neurológicas, como Alzheimer, Parkinson, autismo, epilepsia, entre outras condições. Devido a estes fatos, foi descoberto uma das síndromes mais importantes e recentes da história, a síndrome de deficiência do sistema endocannabinoide. Muitas pessoas sofrem desta síndrome, mas não sabem. E como podem evitar esta síndrome? Além dos endocannabinoides, podemos nutrir o sistema endocannabinoide com os fitocannabinoides. Fito significa que provém das plantas, mas a cannabis não é a única planta que produz canabinoides. Existem outras plantas como a equinácea, linho, sálvia e outras que produzem canabimédicos, que simulam o comportamento dos endocannabinoides. Um exemplo de um fitocannabinoide é o CBD ou canabidiol. Muitos estudos clínicos provam que o CBD funciona como ansiolítico, anticonvulsivante, vasodilatador, analgésico e antiinflamatório. Para concluir, consumir CBD é uma das maneiras mais efetivas para manter o sistema endocannabinoide funcionando em seu estado ótimo. Para mais informações sobre o CBD, visite nossa página.